Hello pessoal, bem-vindos a mais um Momento Descobertas! E hoje nós vamos estudar sobre a transformação que o oxigênio causa em alguns materiais. Bom, o oxigênio natural é um gás incolor e inodoro. É produzido através do processo de fotossíntese dos vegetais marinhos e terrestres. Ele é essencial para a sobrevivência da maioria dos seres vivos. Iremos iniciar a nossa observação através das frutas. Vocês já perceberam que algumas frutas, quando descascadas, têm a cor, o sabor e a textura alterados? Isso ocorre devido ao contato com o gás oxigênio. As frutas que sofrem a ação do oxigênio, além das alterações citadas, também perdem parte de seus nutrientes. Quando isso ocorre, dizemos que o material foi oxidado. Alguns exemplos que podemos perceber essa transformação é quando descascamos a banana e também a maçã. Outro exemplo de material que sofre oxidação com a presença do oxigênio é o ferro. Sim, ele sofre transformação química, formando a ferrugem. Isso é muito comum em navios, pregos, parafusos. Enfim, alguém aí já viu algum desses cobertos pela ferrugem? Pois é, para evitar esse tipo de problema, muitas pessoas cobrem materiais feitos de metal com produtos especiais, como lubrificantes. As transformações que ocorrem através do gás oxigênio são consideradas transformações químicas, pois são irreversíveis. Por isso, se você descascar uma fruta, faça o favor de comer logo, gente. Senão, ela vai oxidar e perder as suas propriedades nutritivas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Nos encontraremos em um próximo Momento Descobertas. Beijinhos e até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau!